Se aumentar mais, a profissão acaba, pois é pessoal, cerca de 25% dos motoristas desistindo da profissão na maioria das cidades e cerca de 70, 60, 70% vão quebrar, pois é pessoal, como evitar isso, como a gente vai trabalhar daqui para frente, como encarar esse cenário, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou falar para vocês como a gente pode daqui a pouco amenizar essa situação. Pois é pessoal, meu nome é Marcelo Ribeiro, motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre, mais de 5 anos trabalhando nos aplicativos com mais de 20 mil viagens, trabalhando nos aplicativos, só na Uber são 18 mil viagens, então galera, eu rodando hoje nos aplicativos, eu vejo como trabalhar, eu sempre, desde o início, sempre usei estratégia e a galera sempre dizia assim, Não é, mas sentar a bunda e rodar, é 10, 12, 14 horas? Não, hoje tu fica 10, 12, 14 horas sem estratégia, sem o mínimo de conhecimento, tu morre trabalhando e vão ter dias de sorte e dias que tu vai perder dinheiro. E olhando os dados, olhando os dados, olhando a reportagem, vendo que vários colegas passando essa necessidade, em várias cidades os colegas ganhavam 300 reais e gastavam 100, E em várias cidades os colegas gastavam no etanol, agora estão gastando, para fazer os mesmos 300 reais, estão gastando 200, ou seja, está ficando inviável, impraticável a atividade, certo? E a culpa é dos aplicativos, a culpa é dos aplicativos, a culpa também é dos aplicativos, que não reajustam tarifas, desde 2015, mãe Uber, vovorola 99, pelo amor de Deus, né gente? Cadê o nosso reajuste? Cadê a tarifa mínima de 10, 12, 15 reais que seja? Cadê? E gente, eu já não estou nem pedindo para acompanhar o preço da inflação, porque se a gente for acompanhar o preço da inflação, desses nossos, ai queridos políticos, cambada de, eu não vou citar os palavrões que eu gostaria aqui, né? Se a gente, se fosse acompanhar, se as nossas tarifas, se o salário mínimo, se o salário do trabalhador acompanhasse, e a gente sabe, né? No Brasil, salário mínimo nunca acompanhou a inflação, e não ia ser agora, imagina se as nossas, para vocês terem uma ideia, em 2015, quando eu comecei, eu conseguia fazer em torno de 2 mil, 2 mil e 500 reais, 2015, 2016, trabalhando ali cerca de 60, 60, 70 horas por dia. Hoje, a gente até consegue fazer isso, a gente até consegue fazer mais, só que o nosso custo está absurdamente mais alto, o nosso custo mais que dobrou, para vocês terem uma ideia. Naquela época, lá em 2016, 2015, gasolina de 2,50, 2,69, 2,70, hoje, 6 reais e 50, 7 reais em alguns lugares, mais que dobrou o custo de manutenção, pneu, revisão, gente, mais que dobrou em alguns casos, está perto de triplicar, e vários colegas estão quebrando. Vamos lá, gente, algumas dicas aqui, para a gente continuar trabalhando. Eu vi que colegas que falaram, ah, eu vi que não valia mais a pena nem aos finais de semana, mas eu também vi na reportagem, que o colega já arrumou outro serviço. Show de bola, uma dica, procura serviço na tua área. Tá difícil, tá? Não, Marcelo, isso aí não adianta, senão eu vou conseguir. Beleza, então, procura alguma oportunidade. Gente, o mundo, a economia mudou, bota isso na tua cabeça, a gente tem que botar isso na nossa cabeça, a economia está mudando. Serviço CLT, carteira assinada, cada vez vai ser mais difícil, as empresas não aguentam as cargas tributárias, que o nosso próprio governo, os nossos próprios políticos se encarregam de esfolar o trabalhador. E não estou falando de governo atual, estou falando de décadas, de vários governos passados. Desde que o Brasil foi colonizado, desde a colonização, a gente sabe que as políticas públicas nunca foram para ajudar o trabalhador. Sempre foram para quê? Para ferrar com o trabalhador de fato e para encher o bolso dos nossos políticos mercenários. Outra alternativa, então, a gente teria que procurar alguma oportunidade. Gente, assim, procura o teu talento. Qual é o teu melhor talento? Pega o teu celular, começa a fazer vídeo, vai para o TikTok, vai fazer alguma coisa. Gente, vai para o Reels ali, gente, faz alguma coisa, procura estudar alguma coisa. Essas empresas, as plataformas tecnológicas pagam para isso. YouTube, cria um canal no YouTube, começa a cozinhar, começa a fazer jardinagem. Mas procura alguma coisa que tu goste de fazer e daqui a pouco tu vai achar um público, um nicho que se interesse em... Opa, gostei disso aqui. Quer rodar nos aplicativos? Já que a gente tem que rodar nos aplicativos, beleza. É final de semana, gente. É final de semana. Eu vou mostrar para vocês. Final de semana, eu rodando somente sexta, sábado e domingo em Porto Alegre, fiz R$1.780. Tira R$100,00 aí, né? Eu fiz numa quarta-feira. Mas, gente, só... E quanto eu gastei de combustível, gente? Para fazer esses R$1.780,00, aí sim, aí na semana. Cerca de R$500,00, vamos botar aí R$550,00. Quem me acompanha no Instagram já deve ter visto esses números. Eu passei esses números na íntegra. Aí sim, tirando somente a parte da gasolina. Eu estou falando somente três dias. A galera vai dizer, ai, esse valor... Eu só trabalhei três dias. Eu trabalhei nos melhores dias. O resto do tempo, o resto do dia eu foco em outra coisa que vai me dar dinheiro. E eu acho que a alternativa está aí. A gente achar outras oportunidades. A gente achar outras alternativas. Explorar as nossas habilidades. E hoje em dia, como eu estou falando e acabei de dizer para vocês, hoje em dia sempre vai ter alguém que goste de alguma coisa, de repente, que tu tenha para dizer, ou que tu tenha para fazer, ou que tu tenha para ensinar aí na internet. E está na tua mão, gente. Está na tua mão aqui, de repente, a tua salvação. Está desesperado? Está preocupado? De repente, está aqui na tua mão. Não só isso aqui, não só o aplicativo ali zeradinho, mas assim, depende de estar na tua mão. Para vocês terem uma ideia, nessa semana que eu falei para vocês, trabalhando somente aos finais de semana, explorando com as técnicas, com as estratégias que eu costumo trabalhar, que eu gosto de trabalhar, esses R$1.780 gastando aqueles R$500 e poucos, me sobrando ali em torno de R$1.200 na semana. E claro, tem os outros custos. Tem manutenção do carro, e aí tu tem que ver o aluguel. Se eu tivesse que fazer somente isso aqui, óbvio que eu não ia trabalhar somente os três dias. Mas aí tu calcula, e quanto que eu iria fazer? Vocês estão entendendo? E aí, gente? O negócio sim é escolher corrida, o negócio sim é tu peneirar, e tu escolher as corridas que são mais rentáveis, não pegar aquelas corridas que vão te dar prejuízo. Certo, pessoal? Vir aqui para falar, só trazer o problema, infelizmente a gente sabe que quanto mais o brasileiro ganha, o brasileiro, o trabalhador, no Brasil trabalha e ganha, mais o governo vai tentar dar uma bocada. Ao invés do ICMS dos estados serem reduzidos, ou simplesmente zerar esse ICMS, não. Os estados simplesmente vão lá e abocanham a maior fatia dos combustíveis. Um tanque de combustível que eu encho aqui, quase 40%, 30%, vai de ICMS para o meu estado. Isso aí é uma palhaçada. Fora o que a gente paga para esses políticos que ficam lá em Brasília, sustentar esses carqueses aí. Eu não vejo reclamar de salário baixo. Esses aí eu não vejo. Gente, é como eu sempre falo para vocês, eu estou aqui trazendo um problema, estou tentando mostrar uma solução. E a solução para quem vive dos aplicativos ainda está na pista. Ainda está na pista, mas assim, como eu sempre falei, desde o início, tem que saber trabalhar, tem que ter estratégia, tem que conhecer a tua cidade, conhecer a demanda da tua cidade. Se não, amigão, se não sim, vamos quebrar, vamos falir. E aquilo que eu sempre falo também, onde muitos veem um problema, outros veem oportunidades, certo? Tem muito motorista em tudo que é a cidade do Brasil ganhando dinheiro aí, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo Fora da Curva! Fora da Curva! Obrigado.